Vocês tão apoiando demais, muito comentário bom, muito comentário top Vocês tão abrindo muito minha mente E ao mesmo tempo me deixando confuso Em outras questões aí que vocês comentaram aí Vamos ver junto com vocês essa questão agora Eu vim aqui primeiramente agradecer a todos vocês, véi Olha o tanto de comentário legal Eu sempre tô aqui comentando, curtindo, lendo todos os comentários E véi, vocês tão demonstrando carinho e apoio muito grande com essa nova jornada Muita gente aí falou que achava que eu morava só Não, mano Eu sempre morei com a minha prima A minha família aqui são eles E agora também sou a família da Dini Que sou minha família também E eu sempre morei aqui com ela Desde quando eu vim de Macapá pra cá Pra quem não sabe, a minha família mora em Macapá também Essa é outra questão E a minha família de Macapá é meu pai, minha mãe, meu avô, minha irmã, meu sobrinho, meu cunhado Tô querendo fazer tudo pra trazer eles pra cá, pra morar pertinho de mim Primeiro, nunca morei só E segundo, a minha família mora em Macapá, no norte Bem longe daqui Longe demais Outra coisa que vocês estavam falando aí, mano Tipo, ah, você não fala em casamento Porque você não mora junto e você ajuda e cresce junto A Dini optou por morar só Pra crescer só, né, nessa parte da vida dela Eu vou correr atrás do meu, vou correr atrás das minhas coisinhas Do meu apartamento, do meu carrinho, das minhas coisinhas Vai lá na Fendi, se a gente for casar, mano Se a gente for casar não, né, mano A gente vai casar um dia, não sabe quando A gente vai casar Quando a gente for casar, aí sim Vende o apartamento dela Vendo o meu, a gente compra uma casona pra gente morar junto Uma casona com piscina Uma casona top, toda bonitona Pra gente morar junto E a última dúvida que vocês estão falando muito aí Que vocês estão me deixando confuso também Sobre morar, alugar ou financiar um apartamento no meu nome O que vocês acham que eu deveria fazer? Morar alugado Ou então meter o louco logo Financiar um apartamento no meu nome Tô gostando muito de vocês interagindo comigo Me dando ideias Me ajudando a pensar na melhor estratégia Na melhor coisa a se fazer Então, acompanha esse rolê E no vídeo de hoje Vamos ver mais um apartamento, mano Mais um que eu entrei em contato com um contador Um contador? Um corretor Corretor Pra ele me mostrar certinho Esse apartamento tá muito top, mano Ele é completinho também Tem tudo A área de lazer e tudo Que é certinho Porque o outro que eu tava vendo aluguel Que vocês viram aí, mano O que aconteceu? Como eu demorei pra dar a resposta pra ele Porque eu tava meio que indeciso por causa do valor, mano Lá tava mais de 120 o valor do aluguel Então, como eu fiquei meio que indeciso Se, né Se alugava ou não Aí ele foi e alugou pra outro Alugou, mas eu sei, véi Que vocês, assim como eu Gostaram muito desse primeiro apartamento, mano Mas, ó A esperança é a última que morre Então, se eu meter um financiamento Tenho certeza que ele vai preferir vender o apartamento Do que alugar pra uma nova pessoa Então, comentem muito aí O que vocês acham Se eu financio Se eu meto a cara Financio um apartamento Se vocês acharem que é uma boa, mano Eu vou meter a cara mesmo E fique agora com o resto desenrolado Esse rolê Então, continuo na correria Procurando um apartamento Pra mim morar só Pra meter o meu cantinho Entendeu? Pra mim Sei lá, mano Pra mim Dá essa iniciativa de morar só, né, mano Porque eu preciso disso Eu preciso começar a morar só já Correr atrás das minhas coisinhas Se pá Comprar um carrinho novo Pra mim também Entendeu? Tipo, viver, né, mano Viver Eu não fiz isso antes Porque eu tava esperando a minha família Só que como a venda da casa Vai demorar muito Muito ainda A gente não sabe Quanto tempo vai demorar lá Então eu vou adiantando minhas coisas aqui Quando eles virem Eu vou guardar um dinheiro Sobrando Eu vou guardar um dinheiro Pra, tipo, se caso precise Eu ajude eles Em dê suporte a alguma coisa Entendeu? Ixi, mano Vai ter tanta coisa pra ganhar pra vocês, véi Vou ter que ir atrás de cama De tudo Porque, véi A única coisa que eu tenho Que eu tinha Era o carro que eu vendi E a roupa do corpo Que eu fico usando Tem as malas dos vídeos Tem as placas também Tem essas coisinhas assim Mas, tipo, de móveis Eu não tenho nada, mano Nada Então, mano Vocês vão me acompanhar Nessa nova jornada Correndo atrás de tudo De geladeira De cama De sofá De fogão De cama De cadeira De mesa Então vocês vão Me acompanhar Correndo atrás de tudo isso De conseguir o meu cantinho A Jane Assim como ela serviu De inspiração pra todos vocês Pra vocês Pra Jane Pra... Pra... Pra irmã dela Pra todos vocês Ela serviu Ai, meu Deus Tô travando Até isso Ela tá me ensinando A travar coisa que eu não travava Então, resumindo Ela serviu de inspiração Pra vocês Pra irmã dela Pra mim também Então, eu meio que pensei assim Mano, todo mundo tá conseguindo essas coisinhas Seu cantinho Por que eu não posso correr atrás do meu também? Então é isso, velho Vou correr atrás do meu cantinho também Sair da casa da minha prima Até porque ela tem a privacidade dela A família dela, né? Eu tenho que correr atrás do meu cantinho também E como eu expliquei pra vocês Se a mãe vir pra cá Passar um tempo Ela pode ficar lá comigo Lá em casa de boa Entendeu? Se ela quiser passar um mês aqui E voltar, entendeu? Enquanto não vende lá Enquanto não vende lá em Macapá Então é isso, mano Vai dar certo A Jane tá vindo pra cá agora Pra me buscar Ela tá vindo me buscar Pra gente ir atrás lá Desse apartamento Pra ver certinho Lá a mulher disse Que é muito bom de morar Que tem tudo perto Ela falou que tem tudo perto Ela falou que fica grudado com o shopping Entendeu? Além de alugar lá também Ele tá vendendo lá Entendeu? Lá é alugado E ele tá vendendo também Então vamos ver certinho lá Ver como que vai ficar Com o aluguel Se não ficar muito salgado Tem outras casas pra ver também No decorrer dos dias Entendeu? Mas é isso, mano Vai dar certo Olha quem tá vindo ali De Enfine Cascavel Tá vindo ali a gata Então é isso, mano Eu tô aqui no carro do Evandro Porque eu tava gravando aqui Que eu tava com vergonha De gravar lá na loja da minha prima Ela tá vindo me buscar aqui Então é isso Vamos lá ver essa casa logo E aí, menina mulher Que sabe o que quer E aí, bebê Como é que tu faz? Vem? Tu E tu? Ah, um beijinho da namoreida Asmei Beijinho gay E é isso Vamos lá ver esse apartamento agora Tava com essa coisa sobre tudo E tudo mais A gente vai ver esse apartamento lá Vamos a caminho do negócio lá E é isso, velho Lá é muito bonito, mano Lá é muito bonito Vocês tem que ver O meu óculos sem a perna É, o óculos dela é dentado Ignorem Mano, eu nem sei mais onde é que tem essa perna Porque ela viu o carro ontem Mano, e você não sabe do que eu acabei de descobrir, velho Fica atrás do Shopping Sul, mano Olha aqui, ó Ai, você tá dando toda uma diversão Ai, eu não vou mostrar aqui, não Mas vai, resumindo Fica em algum lugar lá atrás do Shopping Sul Ou seja, é uma localização perfeita, né, vida Já pensou, mano, atrás do Shopping Sul? Eu moro de frente do Shopping Sul e vou morar de trás É, eu vou morar de trás do Shopping Sul e ela vai morar na frente Lá onde a gente viu, ela vai ter que dar rotatório aqui pra nós descer lá E a mulher tá lá na frente esperando a gente E, velho Nossa, mano, atrás do Shopping Sul Vocês tem ideia? Vocês tem noção disso? Mano, o Shopping Sul vem lá e os apartamentos aqui, velho Vocês tem noção, mano? Ah, não, velho Tem tudo perto E olha só como é que é, velho Tem área de lazer Tem... Olha, tem a quadrinha pra jogar bola aí E é sintético, ó Gramado sintético Massa, né? Mano, a moraria é super legal Moraria de boa, né? Se não tivesse achado outro lá É A gente vai ver agora a piscina Isso aqui é? Isso aqui é? É... Ah, salão de festa Olha só, gente, salão de festa Vou gravar aqui pra vocês verem Bacana, Eli Salão de festa Tem os joguinhos também ali Ó, joguinho Muito bacana, Eli E a piscina Piscininha de criança É, que é a administração É uma casa onde chega Encomendas, né? Se a mãe viesse visitar aqui Com Eliseu Sim, ó Com Eliseu Eliseu, pai, ela brincar Com gramadozinho sintético Incrível, velho Incrível mesmo Muito top Agora vamos da casa A minha casa Ele tá falando pra gente Fica aqui de campo E a garagem é ali, né, Lu? Você falou que a garagem é onde tem esse blocozinho lá Tem que confirmar lá no documento Entendi É só o banheiro, mano O banheiro também é bem top Bem organizadinho também Tem a janelinha ali, ó A janelinha Não tem, não é pra... Não tem, né? Usar a cozinha É Mano, aqui é a área da cozinha Olha como também é bem espaçoso Tipo, dá pra colocar muita coisa aqui ainda Dá pra comprar muita coisa Mas é bem espaçoso, velho Gostei muito daqui também, olha só Janelinha aqui Aqui pra colocar as roupas Muito top Mano, esse aqui é o apartamento que a gente veio com eles É muito top, mano O preço também tá bem top Tá bem acessível, né, velho? É, obrigado O preço tá muito bom E aperta o lado do shopping, ó O shopping sujo é lá do outro lado E aqui, olha Já vira e já é aqui Eu tenho que confessar uma coisa pra vocês, velho Eu falei que gostei Que achei top Porque o dono tava perto, mano Mas, velho A gente não gostou muito desse apartamento Porque ele tava com um aspecto meio de apartamento velho, sabe? Dentro, não sei se vocês perceberam Tinha, sei lá Tava meio que com aspecto de abandonado E outra coisa O primeiro apartamento que a gente viu até agora É o melhor de todos, mano Que a gente viu É o que tá mais com acabamento melhor Tá numa localização melhor Tem o estacionamento na área coberta Que é o primeiro apartamento que a gente viu A parte boa desse apartamento, mano É que o aluguel não tá muito caro, não Tá R$700,00 os quebradinhos Taxa e tudo Então tá um valor bem bom Mano, aqui tá incrível A gente gostou muito também Mas entre esse e o outro A gente gostou mais do outro lado, foi? Foi O outro tava mais topzinho Elevador Elevador, não sei o que lá, não sei o que lá Então é isso, mano Vamos continuar procurando Esse aqui foi mais um dos apartamentos que a gente viu Vamos olhar mais outros Vamos procurar mais e mais outros apartamentos Cada vídeo vocês vão acompanhando E aí vocês comentam qual deles você gostou mais Qual que vocês estão achando mais top, é, muitos? Ah, eu gostei daquele Ah, eu gostei desse Por que desse não tem aquele E a mina ali no carro passam olhando pra gente Com cara de julgamento Elas passaram assim, olha Olhando pra nós Olha aí, querida Olha aí, querida Tamo gravando, querida É isso, vai lá, vai lá Bate nela, bate nela Tu pode Então é isso, mano Vamos continuar procurando Tem muitos apartamentos pra ver ainda O que eu mais gostar Que eu achar assim Não, esse aqui tá top O preço do aluguel tá top Aí a gente vai e mete a cara, né? É, fechou E é isso, mano Então é isso, vamos continuar procurando Mano, eu vou ser abertamente a vocês Eu tô procurando um apartamento assim Que seja assim na faixa de 600 a 600 e pouco No máximo ali chorando 700 Por que, mano? Pra não ficar muito caro Porque vocês estão ligados Aluguel Aluguel e a taxa de condomínio É, porque aluguel já é o dinheiro jogado fora, mano Entendeu? Então, meio que jogado fora Então, quanto mais tu pegar um aluguel menor Melhor, entendeu? Então, nessa faixa aí Conseguir um apartamento nessa faixa De 600 e pouco Tá ótimo E tem, mano Eu já vi vários Tipo em OLX Em placa Só que, às vezes, eu ligo A pessoa não atende Então, a gente vai procurar Até conseguir achar um nessa faixa, mano Então, essa é a meta Essa é a ideia, né, não? Essa é a ideia, beleza E enquanto nós tava lá, mano Eu já peguei logo Foi o contato de um que eu vi lá na parede E já vou ligar pra saber, né, vida? Já vou ligar pra saber Tem que perguntar mesmo Tem que perguntar É claro Eu vou ligar aqui Porque, pra saber o preço, né, mano Vai que é mais barato E, enquanto isso, eu vou ligando A gente vai lá pro outro lado Ver se acha algum apartamento pra lá Pra alugar mais em conta Liguei pra lá, mano O valor dele também tá um pouquinho salgadinho, entendeu? Então, eu vou continuar procurando A esperança A esperança do pobre é a última que morre Vamos achar esse apartamento chuflar aí Nessa faixa de valor, né, não, cara? É, porque, gente, fica muito caro, ó O aluguel e taxa de condomínio Pra taxa de condomínio é caro Vamos lá Se eu pegar um de 600 Com mais a taxa de 200 e pouco Vai pra 6, 7, 8 Se pegar um de aluguel de 900 Com a taxa de condomínio vai pra mil e pouco Então, é isso que tem que levar em consideração E ver o que vai ser mais custo-benefício pra mim no momento E, mano, a gente deu a volta aqui Porque a gente passou por uma casa ali Que tava aluga-se kitnet Para, 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 para É bem aí, mano, eu tô tampando a placa Vocês tão vendo lá a plaquinha? Pois é Vamos ligar pra lá pra saber o valor do kitnet, bebês Olha o número lá 9, 81, 35 Bolinha, bolinha 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 É isso Vamos ligar pra saber o valor do kitnet, bebês Dá kitnet É, dúvida de net Não é dar, não Alô Alô, tudo bom? Bom dia Bom dia Eu gostaria de saber o valor do seu kitnet Olha, tem uma kitnet pra solteiro No valor de 600 Já é exclusivo com a água 600 com água inclusa? É Perfeito É O rapaz mudou ontem Ainda tem até que dar uma lavada Não tá linda, mas tem que passar uma água Qual que é o tamanho dele? Você sabe me dizer? Ah, o tamanho eu não sei O quarto cabe uma cama box, né É pequeno, mas cabe Que tem a ser Deixou até uma cama lá Dos colchão lá E tem a cozinha E tem o banheiro Como que a gente faria pra marcar uma visita? Pra ver lá como é que é? É pra você mesmo? Isso, pra mim Trabalha registrado? Sim, sim, trabalho Se você quiser marcar Você marca o horário agora Depois de um e meia Que a gente mostra Tá, pode ser Então A gente já tá aqui por perto Olhando A gente tá olhando os apartamentos Uns lugar pra lugar Você tá aí de frente? Eu tô aqui na frente já Eu vou sair aqui na frente Pra falar com o Chico Tá bom, obrigado Gente, não é aqui Porque a gente não deu É perto da Tocadita Forte Entendeu? Alguns momentos depois Atualização, mano O que acontece? Aqui é 600 Só que ela falou Que é um pouco pequeno E também não tem vaga Pra carro Não tem vaga pra nenhum carro Se quiser Ela falou que você leva carro lá Não tem vaga O melhor seria apartamento Porque teria vaga pra carro Aí o que ela falou? Aqui na frente Lá pra frente Dobrando Ela falou que tem mais kitnet Pra alugar lá E ela falou também Que tem um outro terreno Que é dela Que ela queria alugar Só que Lá é 3 camas O valor do alugar Porque é casa com terreno 3 mil? 3 mil, ela falou Porque é uma casona Com terreno E ela falou que dá pra Pra alugar lá Que tem uma área de comércio Que dá pra alugar também o comércio Então 3 mil num aluguel Deus que me deve ter Tem que ir lá pro muro da Coca-Cola Fazer um extra Então é isso Vamos ver aqui pra frente Se nós achar isso que ela falou Se não achar Vamos continuar procurando Procurando aí, mano É, OLX Placa, aluga-se E continuar ligando Porque às vezes Tá a placa de aluga-se Mas a gente liga E já tá tudo ocupado, mano Então acontece Então é isso, mano Vamos continuar procurando A fé na amor, bebês Vamos achar esse kitnet Barra apartamento De 600 A kitnet Não, é o kitnet, né? É o kitnet É o kitnet Eu acho que é o kitnet O que vocês acham? É o kitnet ou é a kitnet? Comentem-me aí Comentem-me aí O que acontece, mano? Ela falou que era aqui E tinha uma placa Só que não tem nenhuma placa mais Então se não tem placa Provavelmente já alugaram, né, mano? A regra é clara Deu mole a vácuo Mano, tava aqui andando No carro da Jemfony, né? E adivinha? A embreagem dela Tá muito dura, mano Então, ou seja Tem alguma coisa estranha Aqui no painel Não tá apontando nada Mas vamos levar Na mecânica, né? Pra ver É bom ver É bom ver Porque tá muito dura A embreagem dela Vamos ver lá Qual que é a SB, ó Chegamos aqui, mano Nessa auto Sempre que nessa mecânica A gente tem pra ver Vamos só perguntar Se tem como eles verem Esse negócio aqui Ver se tá normal Ou se tem que ir a fazer Alguma coisa no carro, né? Ele foi lá perguntar pro moço Ó, mano Ele tá fazendo os testes aí Vai ver onde é que deve ser o problema Porque aí o bicho é mecânico, mano Porque aí ele entende Alguns momentos depois Resumindo, gente O que aconteceu? O mecânico disse Que esse carro tem um problema crônico Num tal de platô da embreagem Não sei nem que pecesse Ele falou que essa peça só vende Se for original na Asa Norte Ou seja, lá em Brasília Pé 400 reais Pé 400 reais E ele falou que Do jeito que tá aqui Dá pra andar bastante Até dar problema de vez de travar Então, continuar andando normal, né? É Até dar problema Ninguém tá cagando dinheiro, não Aqui, ó O Hyundai Ninguém tá cagando dinheiro É Hyundai Tem isso, Hyundai Vamos aproveitar Que já são Que horas de ver? Meio dia e trinta e cinco Meio dia e trinta e cinco Vamos aproveitar Vamos comer alguma coisa Almoçar, né? Que nós é de ferro Depois que a gente terminar de comer Mano, vamos procurar Algumas casinhas na LX também Vendo se nós achar Algumas plaquinhas por aí E é isso, mano Só acaba quando termina Termina Ai, paga, eu te mordo Morde, então Tu não tem coragem Morde, então Morde, então Quero ver se tu morde Aí Tá bom, mano Eu tenho que ter coragem Escapou Por um tris Vamos comer, então Para nós continuar A busca emplacada Por uma casa Para um pobre Ele morar Terminamos de comer Agora vamos continuar Procurando aqui A OLX E olha aqui, mano Tem várias kitnets Entendeu? Olha, tem de 800 Essa daqui que dói no coração 900 e 800 Muito caro, mano Aqui, mano Eu coloquei Aluguel Valparaíso Olha a porrada 2,500 2,800 6K 700 Olha, 700 Até que tá de boa Vamos continuar procurando Olha isso daqui, ó Milzão Se eu conseguisse achar Um topzinho de 600 Mano, tava suado Vamos continuar procurando aí Uma hora vai aparecer, né? Então é isso Vamos continuar procurando Tem vários e vários E vários apartamentos Aqui na OLX É só marcar visita Se eu achar um top E pode ter certeza Que se eu achar um top Que chame a minha atenção Eu vou marcar visita E vou gravar pra vocês, tá? E é isso, mano Vamos continuar na procura aí Espero muito que tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostou Deixa o vídeo de hoje Comente aqui Qual vocês mais gostaram Desse apartamento de hoje Ou do outro vídeo O anterior Ou do anterior Entendeu? Então é isso Vamos continuar aí na procura E tamo junto Tchau